Música O Ceper, Sindicato dos Professores, realizou a Assembleia no Estádio Gigantinho na tarde desta sexta-feira. A categoria retoma a discussão sobre a municipalização e a terceirização nas escolas, o pagamento do piso nacional e a reposição salarial de 23,29%. É a reposição das perdas nesses quatro anos, está em 23,29. O piso continuamos reafirmando, mas temos a clareza que para nos pagar o piso hoje são mais de 98% de reajuste. Então nós estamos aqui para aprovar a nossa pauta e depois levaremos até o Palácio Piratini para tentar entregar para o governo. A direção foi recebida no Palácio Piratini e entregou um documento com a pauta de reivindicações. Música A sexta-feira foi diferente para a Laura. Passo a passo, ela construiu um robô que pinta. Eu aprendi mais sobre tecnologia. Eu sempre adorei tecnologia, sempre adorei mesmo. Eu achei bem legal esse curso. E foi aqui que a Laura aprendeu sobre tecnologia e colocou a mão na massa. Este cubo gigante é o Plástico Lab, um espaço interativo para todas as idades que está em Porto Alegre até o dia 1º de julho. Aqui o plástico é protagonista. Exposição e oficinas procuram mostrar como ele pode ser utilizado junto à eletrônica. Para apresentar para as pessoas essa relevância do plástico aliado à inovação, à tecnologia, à criatividade, inserido no movimento maker, que é uma cultura do faça você mesmo. Então através dessas oficinas as pessoas podem mexer, podem manusear, interagir com o plástico, sempre a projetos ligados à inovação e à tecnologia. O espaço está montado no estacionamento do Shopping Iguatemi. A programação pode ser conferida no site. O fim de semana vai ser de instabilidade no estado. A chegada de uma frente fria já no sábado causa chuva nas regiões sul, centro e leste. Nas demais áreas, previsão de sol entre nuvens. Em Porto Alegre, mínima de 11 e máxima de 25 graus. Em Rio Grande, mínima de 9 e máxima de 18. E em Santana do Livramento, as marcas variam entre 8 e 20 graus. Legenda Adriana Zanotto